O Espírito Santo que convence o homem por causa do juízo da justiça O Espírito Santo que levanta, que chama, que vocaciona O Espírito Santo está preparando a igreja O Espírito Santo é o sucessor legal do Jesus Cristo O Espírito Santo dá poder sobre o pecado, poder sobre o demônio Poder sobre o mal, poder pra evangelizar, poder pra imprevisão Se você acredita nesse Espírito, nessa graça Comece a abrir a boca agora em que você estiver Eu estou vindo lá na cadeia e alguém que está chorando Nós podemos lá atrás alguém que balança as mãos Vai, 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 o cenário vai demonstrar o cada um vai ser fundo O culto é individual primeiro pra depois ser coletivo Aí o que você está, você pode falar em línguas Pode ser de Deus, pode ser de graça Sinto um novo, sinto um novo, não importa a cidade A nossa mão agora, seja cheio adolescente Seja cheio, estou vendo daqui o adolescente chorando Acabou com o bumbum na cabeça daquele menino aí Mas chorando o que é que faz aquela criança chorar Amém, porque é o meu irmão, não Não pode ser de Deus, a graça é de Deus Não pode ser de Deus, não pode ser de Deus Não pode ser de Deus, não pode ser de Deus Olha lá, tem gente grande que não chora mais Se os grandes não quiserem Nunca pegar os adolescentes, nunca pegar os adolescentes Nunca pegar os adolescentes Acabou com a glória, acabou com a glória Abra a boca, sobe o barão do glória Acabou com a glória, acima e manda pregar ao Senhor Na caixa esprofechada, ninguém sai, ninguém entra Se não tem nomes mais nesse território Aqui em 41 anos, o Espírito Santo Cunhado pelo sangue do torneio O Senhor vai chamar alguém da missão daqui a hoje O Senhor vai apaixonar você A igreja está tendo na palavra O Senhor vai te dar habilidade Vai te dar profissão Vai te ensinar o que você vai fazer Vai sair advogados aqui Vai sair ministros aqui Vai sair ministros aqui Cientistas, doer e cientistas E salário e dos cientistas Recebe amoras, recebe coras O meu pai não vai virar O meu pai não vai virar Que mais que mais são os céus Pois positivo, que não perca e perdoou Esta primeira direção, esta faça Vai começar a galerir Que vai tomar o aonde do sexto rei Esse é meu pai, esse é meu pai Esse fogo, vai começar a partir mais Vai começar a partir mais Soura, 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 Soura Soura, Soura, Soura Soura, Soura, Soura Soura, Soura, Soura Soura, 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 Soura Soura, Soura Soura, Soura 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 Qual é a posição que eu não te perdiskarei, qual é a mesma sexuality? Salve, 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 salve. Salve, 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 sal na sua casa tem alguém na galeria hoje é seu dia hoje é sua quando Deus está esperando em espírito faz um sinal de passão eu fiz uma primeira pessoa pra Jesus em nome de Jesus Cristo come aqui na frente um espacinho na vida primeira para todo mundo ela se muda o príncipe nas trevas o príncipe nas trevas onde está você que se afastou na igreja em nome de Jesus Cristo seus fatos foram enviados faz um sinal em nome de Jesus onde está você que se afastou na igreja você que deseja se entregar a Jesus a segunda pessoa a terceira pessoa em nome de Jesus Cristo vem, vem, vem vem hoje vem hoje vem hoje faz um sinal pessoal onde está você irmãos olhe do lado fez as exigências alguém que não aprende não tem espada de mão levantada traga essa pessoa aqui na frente em nome de Jesus em nome de Jesus em nome de Jesus faça um sinal pessoal meu Deus do céu meu Deus do céu em nome de Jesus em nome de Jesus em nome de Jesus Deus do céu eu estou vendo algumas pessoas que vão levantar tá vindo lá tá vindo lá tem que elas tem que ir lá na cara levantar porque está descendo é só lá do fundo lá do fundo não tem pra onde correr não dá mais pra subir tem que te amar tem que te amar tem que te amar quando está você vem, 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 vem vem, vem, vem tem que te amar apigón aqui lá no fundo, vem, 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 hoje, hoje é dia, hoje é sua hora, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, suas cadeias foram quebradas, o Senhor está me ensinando agora, e lá para cada maçã da área, em nome de Jesus, em nome de igreja, a igreja vem comigo no glória, porque tem magia de som, o Senhor está falando como é o Espírito aqui, Satanás tem sede de você, mas hoje é o dia, em nome de Jesus Cristo, daquilo alimentação aí, daquilo alimentação aí, o Espírito Santo está em mão da casa, o Espírito Santo está em mão da carne,агоrista, como é o Espírito Santo não está em mão da Goiirja, o Espírito Santo está em mão da goia, o Espírito Santo está em mão da sua cabeça, o Espírito Santo está em mão da Soboco que me trouxe aqui com uma coragem vem, vem ele está confundindo e agora me dá de afirmar o seriano eu te amo eu amo dele de mensagem ao que está você faça sinal com a sua mão faça sinal com a sua mão eu estou aguardando mais uma pessoa aqui a frente quando a igreja está jogando em espírito em nome de Jesus em nome de Jesus em nome de Jesus o Espírito Santo te chama hoje aqui te chama, te chama com cordas de amor concordas de amor onde está você faça sinal com a sua mão em nome de Jesus, não importa quem você seja por onde você já passou que experiência já viveu o Espírito Santo está te chamando pra estar na tua vida na tua vida na glória de Deus adore, adore, adore adore, adore, adore adore, adore, adore adore, adore, adore adore, adore nós vamos orar por essas vidas se nós vamos pra cá com esse príncipe será o que é 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 o que Amém 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 Vamos orar com eles Todos vocês que estão afastados da igreja Que já foram batizados com o Espírito do Céu Já moraram a Deus renova vocês agora mesmo Amém 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 essas vidas. Eu te clamo, meu Pai, que está afastado, que está privatizado, que está no santo, que seja de louvado agora. Senhor, eu declaro quebrava todas as antigas alianças, todos os antigos pátrios e declaro a Tua glória sobre essas vidas agora, 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 em nome de Jesus. Grite o maior globo a Deus que você puder. Um abraço deles, Deus abençoe vocês. E não se eu tenho que pegar o microfone, mas eu gostaria só quem já é batizado no Espírito Santo, só quem já fala em línguas. Levanta a mão pra me ver. Levanta as duas logo de uma vez. Fecha seus olhos. 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 Espírito Santo, eu te clamo agora, em nome do Teu Filho Jesus. Ó Deus de Israel, Deus da Guaçuso, Deus do Daniel, pegue o navio. Eu te clamo agora, toma tudo que tem neste lugar. Tudo que te pertence, Senhor, começa a tocar agora. Começa a tocar e começa a erupar agora. Todos que já falaram em nosso pai, eu te clamo. Renova agora. Renova crianças, adolescentes, mulheres, homens, da galerinha, do público. Renova, Jesus, começa agora. Começa a ser renovado agora. Começa a ser renovado agora. Solta o nome de Deus. 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 Mais, 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 e mais, seja renovado agora. Solta o nome de Deus. Quem ainda não é batizado no Espírito Santo? Quem ainda não fala em línguas? Coloca a mão no peito assim. Quem já fala em línguas? Fica pertinho nessa pessoa aí. Pertinho. Não precisa pôr a mão na cabeça, não precisa... Só fica pertinho. Fica pertinho. Fica pertinho de alguém. Fica pertinho de alguém. Fica a mão no coração. Vai, 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 vai. Olha pra mim. Olha pra mim. Eu vou fazer essa oração. porque o Espírito de Deus me diz que quer batizar alguém aqui hoje. Então, batismo com o Espírito Santo é direito nosso. E o seu maior interesse é nos batizar. O que impede batismo são alguns mitos. A língua em roda, a língua em roda. A língua só em roda se você tiver ataque epilético ou tem a dose. A língua em roda. Tem gente que cê perde a consciência. Nada disso. Pega a consciência. Não é uma culpa. Aqui na igreja, o Espírito Santo te toma e a vida, hoje em dia, na vida. Aqui você vê que está se matizado, sabe que foi matizado. Se alguém tem que me dar aqui, eu sou eu, meu sentindo, Deus. A dúvida afasta o Espírito Santo e o Deus de nós. Todos aqueles que duvidam não podem agradar a Deus. Se você duvidar, o Espírito Santo foge de você na hora. Há outros que acham que é do diabo ou de você mesmo, irmão. Jesus disse, qual é o pai que dando um filho lhe pedir um pão para lhe dar uma pedra, uma copa, uma cerveja? Se nós estamos pedindo o Espírito Santo, é o Espírito Santo virá. Tem muita gente aqui no Quase. Em uma outra oração, em um outro congresso, em um outro dia. Você quase. Quem aqui está no Quase? O pastor, quase, quase, quase. Quem está no Quase aqui? Ah, eu estou com Quase aqui. Em umas dezenas de Quase. Hoje, Deus vai te ensinar de Quase. Deus é Deus de Quase. Deus é Deus de Totalidade. Vamos lá, vamos trabalhar juntos. Quando alguém começar a cair, nós façam sinal para mim. Fique pertinho assim, quem está de mão no coração. Fique pertinho, quem está de mão no coração. Nós vamos começar a adorar a Deus. Deus, não pode deixar que eu oro. Não se está pedindo, meu Deus batiza, meu Deus batiza. Só toca, Senhor, pode deixar que eu oro. Feche seus olhos, em nome de Jesus Cristo. Os parceiros que puderem, estendo as mãos. Os líderes, se puderem, se impendem os adolescentes. A Bíblia diz que Paulo colocava a mão sobre os crentes e eles eram batizados com o Espírito Santo. Eu tenho que o mesmo poder estar sobre a vida dos senhores. Você que é pai, pai da igreja, está junto, em nome de Jesus Cristo. Senhor, nós conhecemos a orar agora para te pedir, para te clamar. Espírito Santo é Deus. Nós te clamamos agora que o Senhor comece, comece agora a formar esses adolescentes, esses jovens. Senhor, nós queremos te pedir que o Santo Espírito que estava na Rua Estruça, que estava em lá dos apóstolos, que estava lá, Senhor, que estava lá, Senhor, que estava lá, já vai ficar com o feira, já vai te surpreender, já vai te surpreender, já vai te surpreender, mas Jesus está falando em línguas. Pai, eu te mando agora essa forma que eu vivo lá aqui dentro, é Senhor do Espírito, que vai agora sobre a vida dos destinos, o batista, o Espírito Santo, de amendo, de anúnia, e quando ele anunciar, que eles começarem a adorar, o velho a tua glória, eu vou voltar de um até três, e você vai abrir a boca, adorar a Deus, e falar em novas línguas, o Espírito Santo, 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 abre a boca para adorar, o Espírito Santo, o Espírito Santo, recebe, recebe, agora, agora, começa a adorar, a gente vai mais um, vamos voltar, agora, para a luta, 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 recebe, recebe, acompanhá, acompanhá, летará, bannedará, émbone em novas línguas, contrada, partizão 4, partizão 4, partizão mais, espaná mais, vai lá, vai lá, vai lá, partizão mais, seu marido, partizão mais, seu marido, 5, início do Juízio, esta доступ, 하며, até bom, tem lá, mais salvo, Mais alto, mais alto, recebe, recebe, recebe. Descubindo e queima, desculindo e queima, batizou mais cima e seis. Descubindo e queima, desculindo e queima, desculindo e queima, 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 queima. Traz esse menino pra mim, traz esse menino pra mim. Até ninguém ligar, tá no campo, até ninguém tá chorando, mais cedo pra mim. Batiza, 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 o 라는 espirto na galeria. Todo лão f beauty faz a galerinha, em nome de Jesus Cristo. Recebe, decebe, queram, tenta Rufo, tenta Rufo, tenta Rufo, tenta Rufo, tenta Rufo. Tua batizou mais cima e se apoiando e queima, desculindo e queima, desculindo e queima. Vamos lá, o Espírito chama a nossa parte, irmão. Vamos buscar. Abre a mão que eu tenho. Vamos lá, abre a mão que eu tenho. Agora, agora, agora eu quero que vocês adorarem. Eu quero que vocês adorarem. Eu não vou ouvir meu Deus. Abre a boca. Abre a boca e clama por eles. Mais, 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 Marocão, pilgrimage. O Espírito chama a nossa parte, irmão. Já Graça ou a minha Ofração. Amor ali, amor ali, caralho, amor ali, caralho, caralho, marho, barho, 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 barho. E a linha da glória! A linha da glória! A lua de glória! A lua de glória e a glória e a glória! Batismo mais uma aí Oh, Madre Criança Meu Deus do Céu Deus está batizado vias Mas aqui em Reais! Deus está batizado vias Mas aqui em Reais! E percebe você também E saem de novo, 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 saem Amém! 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 Todas essas crianças não falam ali nas estrelas. Atençam essa criança agora. Aleluia! 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 Oh glória! Oh glória! Meu Deus do céu! Vamos fazer o seguinte. Já são dez e meia. Vamos fazer o seguinte. Vamos fazer o seguinte. Eu não vou passar o horário. Eu sou um belemita treinado. Aleluia! Nós vamos terminar. Vamos terminar agora. Olhe bem pra mim. Pastor, eu fiz meu pai. Deus tem uma palavra. E Deus sabe do respeito que eu tenho por vocês que estão aqui esta noite adorando a Deus. Esses jovens que estão aqui que ouviram essa palavra dura e estão aqui derramando lágrimas dez e meia da noite. Deus ama cada um de vocês. Deus sabe que vocês poderiam estar em outro lugar. mas choram por aquilo que o mundo se orgulha. Choram por aquilo que o mundo aplaude. Deus ama vocês. Que cantam, que focam, que fazem a obra. Que são crentes. Que estão vivendo a face de vocês. Na presença de Deus. Deus quer te dar um abraço agora. Ouça meu português. Não abrace. Não. Apenas vire-se para alguém que está soado. Toda a igreja. Estamos em família. Toda a igreja. Não abrace. Não, não, não. Apenas vire-se. Para alguém que está soado. E glória. E glória. E glória. Aleluia. Aleluia. Felizmente vocês. O Senhor me quiser batizar. Mas a gente vai batizar agora. O Senhor está curando alguém que chegou aqui com sintomas. Os sintomas estão desaparecendo do teu corpo agora. Tem mais uma alma vindo para Jesus aqui. Traz aqui que eu já vou andar por ele. Oh, Aleluia. Afastado está voltando para Jesus. Feliz é você. Olhe nos olhos dessa pessoa. Baixinho. Vamos juntos. Olhe nos olhos dessa pessoa e diga para ela. Hoje. No fim deste congresso. Está confirmado. Deus apontou o dedo para você. E disse. Você é meu. Sua identidade. É a minha. Te diz o Senhor. Aonde você andar. Eu ando. Onde você dormir. Eu repouso do teu lado. Eu não desisto de você. Diz o Senhor. Diga agora. Nós teremos um minuto. Para transmitir. Compartilhar. A virtude da nossa identidade. Em nome de Jesus. Dá um abraço. Em dois minutos. Dessa pessoa. Descansilada. Dá um abraço. De dois minutos. Dessa pessoa. Estacionada. Abraça forte. Abraça forte. Na glória doce. Abraça forte. Na glória doce. Que a vida. Agora batizada. Seja queimada. Amor. 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 D out. Abraça forte. Abraça forte. Abraça forte. Abraça forte. Abraça forte. Abraça forte. Deus a deixou aquilo que chapeirense. Abraça forte. Deus a deixou a malucação da vida. Não há nossos direitos. Deus a deixou enfermar. Deus a deixou isso nos abandijares. Deus a deixou. Desenheço! 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 Desenheço!